Música Galera, vamos lá! Saímos da reunião agora, ficou decidido que dia 24, em frente ao prédio da Petrobras, aqui na Avenida Paulista, estaremos reunidos para comemorar a condenação dos maiores líderes mafiosos que a humanidade já viu, a condenação do Lula-Arapio. Isso mesmo, senhor, será condenado por 3 a 0. Então, quero convidar todos os brasileiros, os brasileiros honrados, aqueles que defendam a sua pátria, que querem ver esse Mentecato na cadeia, dia 24, em frente ao prédio da Petrobras, aqui na Avenida Paulista. Fica em frente ao prédio da Gazeta também, muito fácil de achar. Enfim, junto com o Alexandre Frota, Jacaré de Tanga, que foi uma reunião com o Kleber, a galera da direita paulista também vai estar lançando o bloco lá, o bloco deles sendo assim, nos forões do DOPS. É, isso aí, parabéns aí à direita São Paulo pela iniciativa. Lula, enfim, os patrióticos, intervencionistas, Liga Mundial Cristã, todos aqueles que lutam com o Brasil melhor. Ah, o Lula não vai estar em Porto Alegre, tá? O pessoal de Porto Alegre, o anúncio aí, é um aviso de pessoal de Porto Alegre. Pode colocar uns 10 pênis aí, nas ruas aí, porque a galera não tem dinheiro para descer para lá. Os vermelhos estão quebrados sem dinheiro, né? Não tem contingente. Ninguém quer sair para defender um bandido. Então, o Lula também vai estar aqui na Avenida Paulista também, tá? Só que nós, brasileiros, honrados, somos maiores, somos as maiorias. Nós somos 200 milhões de brasileiros que querem ver esse cidadão preso. Então, não se esqueçam, dia 24, estaremos em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Paulista, com carro de som, fogo de acifício, balão verde e amarelo, tocando as marchinhas dos anos 70. Enfim, meu irmão, o Brasil, até que enfim, vai comemorar a condenação por 3 a 0 do maior ladrão da história. Um abraço, espero para vocês, e tamo junto, tá bom? Vamos lá, mobiliza o pessoal, compartilha o vídeo aí, e ó, dia 24, vamos lotar a Avenida Paulista de verde e amarelo. Nós somos muito mais do que eles. Nós somos o Brasil. Um abraço. Um abraço.